Continuando então aqui com o nosso curso de Microsoft PowerPoint, utilizando ponteiros. Olha só, quando você for fazer a apresentação, para você então começar a apresentar, nós temos opções de ponteiros, botão direito, aqui ó, opções de ponteiro. Muitos palestrantes utilizam um laser, né? Então tu também tem uma opção aqui, o de apontador a laser. Então olha só, veja que ele fica um laserzinho aqui na sua apresentação. Mas agora o mouse já não funciona como troca de slides, teria que usar o teclado para trocar de slides, tá? Mas ele fica um laser para mostrar para a sua plateia aí um item que você queira marcar, ó, aqui, não sei o que, conforme mostra a imagem, blá, blá, blá. Ah, não gostei do laser. Opções de ponteiro, nós temos a caneta. A caneta é muito interessante porque você consegue fazer uma marcação, por exemplo. Vocês estão vendo essa setinha aqui em cima no canto? Essa setinha aqui serve para indicar próximo passo, então tu consegue marcar, fazer uma marcação, né? Ó, por exemplo, aqui assim, ó, palestrantes. Então tu consegue fazer isso com a caneta. E depois, se você não quiser mais, botão direito, nós temos opções de ponteiro, nós temos a borracha. Tu pode apagar todas as anotações ao mesmo tempo, ou com a borracha, basta que você clique apenas em uma delas, ele vai apagando uma por uma. Então, apaguei as duas, tá? Botão direito, opções de ponteiro. Nós temos o marca-texto, que eu acho muito interessante. Ah, não sei o que, eu acho importante num processo que é muito usado por palestrantes na apresentação de trabalhos. Então, tu faz marcações dentro do seu texto. Claro, tu pode marcar qualquer coisa, né? Se quiser passar aqui em cima, ó, vai ter que passar, dar várias passadas para poder, esse é um tamanho padrão. Mas não, né? É só para você entender realmente como funciona. Como eu não quero mais nada aqui, isso em cada slide, ok? Por exemplo, aqui assim, ó, como é que eu vou marcar aqui assim, ó, pessoal, aí você troca, vocês estão vendo, vocês estão vendo esse grupo de ícones aqui, ó. Pois é, esse é o grupo de ícones, são os ícones importantes do Windows, então tu consegue fazer uma marcação bem interessante, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o laser. Vocês conseguem ver esse pico da montanha aqui, ó, aqui assim? Então, para isso que serve esses recursos de apresentação, ok? Então, se eu vier aqui em ponteiros do mouse, eu vou apagar todas as marcações, apagou tudo. Deixa eu voltar aqui para o slide anterior, aqui também, botão direito, opções, apagar tudo. No caso aqui, ó, do nosso marcador de texto, você ainda pode mudar a cor, ó, opções de ponteiro, cor da tinta. Tá o amarelo, que é a corzinha padrão, mas tu pode colocar qualquer cor. Vou colocar um verde, ó, ficou um verde. Vamos colocar aqui, ó, um... Vamos colocar aqui um azul, ó, ficou azul. Tá? Mas, geralmente, por padrão, a marcação, ela é amarelinha, né? Então, vem aqui, opções de ponteiro, vamos apagar tudo. E nós ainda temos aqui, assim, ó, opções da seta. Tá? Automático é o nível que está visível. Então, a setinha, essa setinha vai ficar visível ou invisível. Opções da seta mesmo. Ou quero que ela fique invisível. Ocultar sempre, vamos ver que a seta não aparece. Só que é impossível. Como é que tu vai saber onde você está, né? Então, ó, eu estava lá atrás e nem sabia. Então, aqui, opção de seta fica automático. Ok? Então, essas são as opções de ponteiro que nós temos aqui. O laser, o caneta, para você circundar. A marca de texto e cor da tinta. E a cor da tinta também vale para a caneta, tá? Se você pegar aqui, por exemplo, vamos pegar uma brata de tinta azul. E eu pegar agora aqui, ó, opções de ponteiro. Caneta. Opções de ponteiro. Cor da tinta. Agora, você troca a coxa. Aí, ó. Primeiro, você pega a ferramenta. Depois, você troca a coxa. Ok? Então, é desta forma que nós usamos, então, os ponteiros do mouse. Legal, né? Fica muito legal você fazer uma apresentação com mais esses recursos aqui do PowerPoint. É isso aí. Pratique. E vejo você no nosso próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.